Oi, ninguém te vê aí. Oi, gente. Então, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de truques para adolescentes. Coisas que vão melhorar muito no seu dia a dia, coisas que vão deixar você mais estilosa, mais bonita. Tem coisas que, tipo, vão facilitar, tipo, se você quer fazer alguma coisa, você tem medo, também não deixa. Daí você pode fazer esses truques, que eles são temporários, alguns vão te ajudar, assim, a ficar mais bonita. Eu espero muito que vocês gostem, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os seus amigos, é tipo, seu link de notificações. Então, vamos lá pro vídeo? Primeiro fico, a gente vai pegar a cola. E a gente vai pegar um pouquinho de cola e por aqui. É importante que a cola seja não tóxica e se você tiver alergia, você não pode usar a cola. É aquela famosa máscara preta. Aí, eu vou pegar guache. É opcional, mas... Eu coloquei assim, porque eu acho melhor pra enxergar. Deixa eu ver. Aí, é só você aplicar na área que você quer tirar o seu cravo. Aí, depois, é só você descascar e dá pra ver que tem alguns cravinhos. Então, gente, aí vocês vão pegar o marca-texto. E vão pintar a ponta do tênis. E é assim que vai ficar. Esse é o resultado do meu tênis. E pra fazer o risquinho na sobrancelha, vocês vão pegar um corretivo e simplesmente fazer um risquinho. Não tem segredo. Vocês pegam o corretivo e fazem um risquinho. E vão ajeitando pra ficar mais parecido com o tom da sua pele. Mais parecido possível com o risquinho de verdade. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei lá no Instagram, pra ver se fica mais gentilha de mim. E lá eu posto algumas fotos bem legais, algumas criativas. E agora eu não tô postando nenhum de stories. Porque a minha câmera frontal quebrou. Então, só tenho a trazida. Mas quando eu pegar um outro celular, eu vou começar a postar de stories. Mas então, depois disso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Por quê? Quando chegar a 100 inscritos, eu já fiz o especial de 100 inscritos. Já editei. Tá prontinho. Eu fiz um especial de 100 inscritos. E tá muito, muito, muito top. Então, compartilha com seus amigos. Fala, se inscreve lá no canal desse menino. Pra chegar a 100 inscritos. Porque eu tô muito ansiosa pra ver o especial de 100 inscritos. Eu tô muito ansiosa pra lançar ele. Eu quero que vocês tenham gostado muito dele. Porque deu muito trabalho pra fazer. Então, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Até a próxima e tchau.